O vereador Claudinho Merzango esteve reunido na manhã desta quarta-feira com o prefeito Roberto Viganói, representantes da Companhia de Saneamento do Paraná, Unidade Pato Branco, quando apresentou a reivindicação dos moradores do conjunto habitacional Monte Oreb, localizado no bairro Alvorada. O conjunto foi edificado pela iniciativa privada, mas financiado pela Caixa Econômica através do Programa de Aceleração do Crescimento e não conta com uma rede de coletura de esgoto. Segundo o Beru, as unidades possuem somente fossas, porém elas vêm causando problemas de vazamento, principalmente em período de chuva. Os moradores confirmaram que pretendem participar de parte do investimento, comentou o vereador. A situação é uma reivindicação dos moradores, então esse contato com as três unidades responsáveis pela execução do esgoto e agora começamos a trabalhar. A população também vai dar a contrapartida dela para encontrar uma solução, já que naquele local as casas são de fossas e quando chove está vazando. Não tem outra situação senão você aproveitar a rede que passa próximo e ampliar esse benefício para os moradores. Começa a partir de agora, então, uma solução para esse problema. Nós somos parceiros de tudo o que é pedido dos nossos vereadores, falou o prefeito Viganó, principalmente quando beneficia a comunidade, a nossa gente. A reivindicação que atenderá 43 famílias, salientou o prefeito, é uma necessidade e não um luxo. Quando vem beneficiar a nossa gente, são os 43 novas residências que estão precisando, esgoto é uma necessidade e não é um luxo e nós vamos ser parceiros sim. Embora que eu sempre posso dizer isso, que como a Sanepar cobra, ela devia assumir e fazer tudo isso. Ela fica cobrando a vida toda, né? Mas, dentro da parceria e dentro do apoio que temos da Câmara de Vereadores, nós vamos entrar com a máquina fazendo a parte da valeta e os moradores cercarão com o resto das despesas e a Sanepar concluirá a obra. Então, espero que vamos, mais uma vez, melhorar a qualidade de vida da nossa agenda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.